Senhoras e senhores, todos muito bem-vindos a mais um vídeo meu e hoje eu tô aqui na 1.16.220.50 pra trazer as últimas grandes novidades da beta que chegou pra nós. Finalmente nós recebemos novidades aqui na beta, sim, agora nós temos montanhas gigantes que aumentaram a altura do Minecraft e várias outras modificações que nós vamos cobrir nesse vídeo. Lembrando que pra você ter um Dilata 1000 é só com o vídeo do Dil, todo dia às 9 horas da manhã aqui pra vocês trazendo um vídeo de Minecraft Bedrock, essa versão maravilhosa e ó, se inscreve aqui embaixo pra você fazer parte dessa comunidade. Bora lá? Seguinte galera, eu vi algumas modificações aqui e uma que eu fiquei assim bem curioso, na verdade que foi adicionado nessa versão é essa Game Test Framework, cara. Isso aqui foi adicionado nessa beta, não tinha antes e sinceramente eu ainda não sei pra que serve e talvez a gente descubra nesse vídeo. Mas como você deve ter visto aí, essa atualização chegaram às montanhas. Sim, eu tô olhando pra cá porque eu tô vendo o logo de modificações que inclusive tá aqui embaixo na descrição desse vídeo. Ao todo serão 1, 2, 3, 4, 5 subbiomas de montanhas que aumentaram a altura do mundo de 256 blocos para 320. Então o primeiro teste antes da gente encontrar essas montanhas que eu queria fazer com vocês é subir um grande pilar gigantesco aqui até lá em cima pra ver essa belezinha funcionando na prática, cara. Uma dúvida que eu tava era, será que apenas a geração tinha mudado ou também você vai poder construir lá em cima? Parece uma pergunta meio boba e meio ilógica, mas eu achei interessante começar o vídeo mostrando isso. E sim, olha lá, 270. Cara, finalmente tá chegando modificação pra gente. Tá vendo? Aquela postagem que eu coloquei lá na comunidade mais cedo fez efeito, cara. Que se a Mojang não trouxesse beta pra gente, eu ia lá fazer manifestação na frente da Mojang. Beleza, agora vamos deixar esses blá 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 de lado e bora ver as novidades reais aqui. Vamos procurar uma das várias montanhas que foram adicionadas aqui nessa atualização. E olha aqui, galera. Uma coisa que a gente tem que reparar é que essas montanhas, essa geração aqui, ela ainda é antiga, tá? As novas montanhas realmente são muito maiores do que essa. E olha só isso daqui, galera. Olha o tamanho dessa montanha. Nossa, olha aquela montanha lá, cara. Eu tava achando essa aqui grande. Olha só isso aqui com esse rio congelado. Bom, ao todo, nós temos cinco biomas, né? Como aqui no Minecraft Bedrock, infelizmente, a gente não tem, assim, como encontrar os biomas, né? O Locate Biome. A gente vai ter que ir descobrindo com o tempo. Mas olha só o tamanho disso aqui, a altura disso aqui, cara. 246... 243 blocos. E olha essa nova geração de montanha que legal. E o engraçado é o seguinte, né? A Mojang adicionou as cavernas pra Java e as montanhas aqui pro Bedrock, o que eu achei bem curioso, na verdade. Eu não sei qual é o nome exato desse bioma aqui. Como eu disse pra vocês, a gente vai descobrindo com o tempo. Provavelmente eu vou trazer mais vídeos sobre isso. Mas essa geração aqui, a gente já pode perceber, ó, que nós temos aqui gelo compactado junto com a pedra, né? E é lógico, o gelo. Como vocês estão vendo ali, é um spoiler, sim. Nessa versão aqui, pelo menos, assim, muita coisa provavelmente vai mudar, viu, galera? Mas nessa beta aqui, nós temos muita esmeralda no topo. Nós temos também carvão aqui no topo. E se eu não me engano, nós temos também iron, ou seja, ferro aqui, ó. E como eu tô usando o nosso pacote de textura, eu vou ter que tirar ele pra ver a nova textura dos blocos. Bora lá! E entramos! Bom, não mudou nada, até porque a nossa textura já tava atualizada aqui com essas texturas novas, né? Esses minérios novos. E não só mudou o minério de esmeralda, mas também como o de carvão, aqui o de ferro, mas também como eles mudaram todos os outros, ó. Vamos pegar aqui minérios pra gente ver todos e vamos colocar aqui na mão pra gente comparar. Eu, particularmente, o seguinte, cara. Eu tô gostando, tá, das mudanças de minério. Eu acho que toda mudança no Minecraft, ou quase toda mudança no Minecraft, é positiva. Os outros minérios do Nether, se eu não me engano, não tiveram atualização, exato. Então, bora colocar aqui no chão pra gente ver. Eu gosto de coisa nova, coisa nova me anima a jogar, me anima a conhecer o Minecraft de novo, tá? E eu espero que vocês também tenham essa mesma visão. Inclusive, ó, aqui em cima também gera o gelo normal, cara. Esse aqui vai ser muito bom pra explorar. E como vocês estão vendo aqui, essas são as novas texturas de minério. Inclusive, a textura que eu mais achei, assim, diferente é a do cobre, né? Que tem a cor do cobre original com a cor do cobre oxidado, que eu achei bem interessante. A redstone também eu gostei, lápis lazuli. Ah, e a de diamante foi a única que não mudou pra manter esse aspecto original, meio retrô, do Minecraft. Mas todas as outras foram modificadas. Inclusive, a do ouro também eu gostei. A que eu menos gostei, pra ser sincero, é a do ferro, cara. Achei ela um pouco estranha, assim, mas talvez é porque a gente tá acostumado com aquele ferro. E como a gente farmou muito ferro nas montanhas, nas cavernas, a gente precisa de um pouco mais de tempo pra acostumar. Uma coisa que eu achei legal nessa atualização, galera, é que nessas montanhas, como eu disse pra vocês, vai ter carvão, ferro e também vai ter esmeralda. Inclusive, cara, a geração de esmeralda sempre foi uma coisa muito rara de você encontrar, de fato. E aqui, olha só, a gente já encontra algumas veias, né? Vamos ver aqui quantos minérios... Olha, parece que tem bastante minério aqui. Ou seja, não vai aparecer um bloco só de esmeralda, igual era antigamente, né? E isso é bem interessante. Porque, sério, eu não acho que realmente esmeralda precise de minerar e tal. Mas é legal ter no mundo, acho que fica mais bonito. Acho que vai deixar também as cavernas, quando chegar aqui pro Bedrock, mais bonitas. Então, eu acho, sim, uma adição bem legal. Ah, galera, inclusive, eu recomendo muito que vocês joguem nessa beta, mas tomem bastante cuidado com o mundo de vocês. Inclusive, fizeram uma pergunta pra mim recentemente, que é o seguinte. Dio, quando lançar 1.17, os mundos antigos vão continuar com a geração antiga? Ou o mundo antigo também vai gerar as novas áreas? Bom, é o seguinte, pras áreas do seu mundo que não estavam carregadas, elas vão gerar de acordo com a nova geração. Pras áreas do seu mundo que estavam carregadas, elas vão continuar da forma que elas estavam antes, tá? Pelo menos, essa é a informação que a Bojang nos passou até agora. Ah, e por falar nisso, sabe os bodes ou as cabras, chames do que você quiser? Pois é, nessa atualização, eles saíram lá da Extreme Hills, né, que era o bioma que eles spawnavam, e vão spawnar apenas no bioma Snowy Slopes. Ah, vou ver se a gente acha um aqui pra ver se é esse, cara. E pior que a Bojang devia ter adicionado uma documentação um pouco melhor, ou pelo menos o Locate Biome, pra gente ter certeza do bioma que a gente tá. Ah, eu tive uma ideia, deixa eu ver se vai funcionar, peraí. É, galera, infelizmente a minha ideia não deu certo, mas vamos esperar aí, descobrir também, pegar algumas seeds, depois eu faço um vídeo só mostrando a diferença de todas as montanhas pra vocês. Ah, e uma coisa também interessante é que um dos cinco biomas novos de montanha, subbiomas de montanha que foram adicionados, cara, isso aqui tá muito insano, tá muito bonito, cara. Jogar Minecraft vai ser bem legal uma aventura, principalmente se o Slogger tivesse sido adicionado, ia ser bem legal a aventura de desbravar as montanhas. Mas enfim, já que não foi, deixa pra lá, né. E uma coisa também que eu esqueci de falar pra vocês é que o Mountain Groove, que é um dos biomas novo, agora eles também vão spawnar coelho. Como eu não tô vendo nenhum mob aqui, eu acho que esse aqui não é o Mountain Groove, não. Tem uma leve impressão que não é. E olha só o que a gente encontrou aqui, as cabras, cara. E como o Mojang falou que as cabras só podem spawnar no Snow Slopes, então a gente tá nesse bioma agora. E ali parece que já é um outro tipo, né, de formação que é diferente dessa. Cara, isso é água. Cara, isso é a nuvem, cara. Que coisa bugada, tava assim, será que isso é água? Não, é só nuvem mesmo. Beleza, bora pras outras modificações. E olha só quem tá de volta. Seria o Lula Molusco? Não, lógico que não. Cara, essas montanhas tão muito bonitas, cara. Tão muito bonitas, cara. Mas é a Lula Brilhante. Sim, olha só quem tá de volta. Dessa vez, ó. Uhul! Soltando a tinta brilhante quando recebe dano. E também com algumas melhorias, algumas mudanças na movimentação. Inclusive, galera, pra você que não sabe, quando você mata uma Lula Brilhante, você vai dropar... Vamos matar você aqui. Beleza? Você vai dropar esse item aqui, que é a Bolsa de Tinta Brilhante. Com essa Bolsa de Tinta Brilhante, você pode fazer a moldura e você também pode fazer a placa brilhante. E nessa atualização, sabe aquele negócio que foi adicionado a duas atualizações atrás que eles retiraram? Pois é, voltaram tudo. Agora você pode colorir as placas, você pode fazer de novo a moldura aqui brilhante, que eu já mostrei pra vocês como faz. Eu queria ver se eles mudaram alguma coisa em relação à moldura normal. E eu acredito que não, mas vamos fazer o teste aqui. Ela tinha que parecer de uma forma diferente, cara. Mas ainda parece a mesma coisa, né? Ela só fica um pouquinho mais clara desse lado. Mas sei lá, eu esperava uma moldura um pouco mais diferenciada, mesmo quando estivesse claro. E agora vamos falar de correções de bugs. Olha, a primeira coisa que a gente já viu aqui é que o espelhotema pontiagudo, o nome esquisito que eles colocaram, agora mudou o ícone dele ali na hotbar. Inclusive, se você colocar ele aqui embaixo, agora ele não vai substituir o bloco de água, né? Ele ali, ó, 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 é um bloco aquático, né? Adaptado à água. E uma coisa legal que chegou nessa atualização é o seguinte, ó. Vou até abrir um outro buraco aqui pra ficar mais fácil pra vocês. Se eu vir aqui e adicionar, ó, sem apertar nada, eles vão se unir, formando essa geração aqui. Agora, se eu estiver segurando shift, ó, e adicionar, eles não vão unir. Agora, se eu fizer isso aqui, o que vai acontecer? Olha, eu não consigo colocar outro espelhotema esquisito aqui. Eu vou chamar só de ponte aguda, eu vou chamar de ponte. Eu não vou conseguir colocar outro ponte aqui. Mas eu também consigo fazer isso em cima. E se eu colocar aqui certinho, eles vão se unir, olha. Olha a diferença desse aqui, cara. Olha, ó, quando você coloca de cima, ele fica mais grosso aqui em cima e mais fino aqui embaixo. E quando você coloca embaixo, tem essa variação que é interessante. Uma outra modificação também é o seguinte, ó. Eu vou mudar aqui para o survival. E agora, quando você pula em cima, pera aí, você vai tomar meio coração de dano, ó. Sempre, consistentemente, meio coração de dano. Ah, e aquele negócio que eu falei sobre o game test no começo do jogo, é que parece que agora a gente vai poder testar coisas diferentes. Olha só isso aqui. Run. Nossa. Nossa, cara. Pera aí, pera aí, pera aí. Mob testes. Zombie burn. True. Ah, entendi. Agora é como se fosse um debug, cara. Agora você vai poder ter mais opções de personalização nos testes dentro do próprio jogo. Ou seja, a Mojang não vai precisar de ficar alterando o código toda vez que ela quiser fazer um teste. É só utilizar um comando. Interessante, hein? Agora, a questão é, será que isso vai chegar para os criadores de addons também? A gente vai poder fazer testes com os nossos addons sem ter que ficar alterando o arquivo toda hora? Ó, se for, vai ser uma evolução muito boa para os criadores de addons. Uma outra coisa que eu até notei, tá? Quando eu estava mostrando para vocês, quando o ponte chegou, é que ele era destruído pela lava, né? E pelo visto agora, vamos ver aqui. Olha, ele não é mais destruído pela lava. Beleza. Tranquilo. Inclusive, cara, agora, os caldeirões... Isso é uma coisa muito legal que eu queria fazer farm um tempo, menino. Peraí, deixa eu colocar vidro aqui. Agora, os caldeirões, quando estiverem debaixo de um ponte... Esse apelido ficou muito bom. Eles vão pegar a lava que cai lá dentro e não estava pegando antes. Olha lá, olha lá, olha lá. Vamos ver se... Será que vai funcionar esse negócio aqui? Será que vai funcionar? Vamos deixar aqui enquanto a gente vê as outras novidades. E quem sabe isso aqui não enche de lava. Ah, e uma coisa que eu queria ver com vocês é a mensagem de morte. Parece que mudou. Então vamos mudar aqui para o survival. Pegar e... Vamos ver a mensagem. Você morreu. Bejil was impaled on stalactite. Ou seja, o Dil morreu em uma stalactite. Uma outra modificação que chegou nessa versão é que agora o som, o barulho de quando você está colocando esse espelhoteio pontiagudo aqui, é colocado no chão, foi modificado. Vamos lá. Ó. Ó. Igualzinho ao do Java. E agora, vamos ver se aqui na parte de cima também mudou. Acredito que sim. Beleza, mudou. Inclusive, pelo que eu vi aqui na formação, parece que as frutas vermelhas doces também vão formar junto com árvores em montanha. Isso é interessantíssimo, cara. E nesse vídeo, eu ainda queria ver com vocês um dos subbiomas novos que foram... Ah, isso aqui está muito incrível. Deixa eu tirar uma print disso aqui, não. Sério. Isso aqui está muito incrível. Uma coisa que está bem próximo de chegar no Minecraft Bedrock são as cavernas com esse espelhotema pontiagudo aqui. Ou seja, a estalactite ou a estalagmite. Isso porque, de acordo com a Mojang, ela adicionou a geração desses espelhotemas gigantes aqui, ó. Ou seja, talvez na próxima beta a gente já esteja jogando com as cavernas gigantes aqui no Minecraft Bedrock. Inclusive, galera, eu acabei de ver coelhos morrendo aqui. Ou seja, provavelmente esse é aquele bioma que o coelho spawna. Que, se eu não me engano, é o Mountain Groove. Então, esse aqui parece que é o bioma de Mountain Groove. Ah, e uma coisa que a Mojang já falou aqui é que a estalactite e a estalagmite já vão gerar automaticamente em cavernas, cara. Vamos ver aqui, ó. Já encontramos uma caverna aqui. Será que já está gerando mesmo, cara? Ou será que a gente não vai ter a sorte de encontrar uma caverna grande o suficiente para isso acontecer? Eu não acredito, cara. Caverna grande, cadê você, minha filha? Aqui, ó. Vamos descer aqui nas profundezas. É claro, aplicar aquele efeito para a gente ver no escuro. E olha só o que eu achei, cara. Um spawn com armadura de cavalo de diamante dentro. Mas nada de geração aqui desse espelhotema pontiagudo. Talvez é falta de sorte. Talvez isso spawne em outros biomas. Ou talvez a Mojang só preparou o terreno para adicionar isso aqui nas cavernas na próxima beta. Deixa aqui nos comentários se vocês tiverem alguma informação sobre isso. Uma coisa que eu achei interessante é que se você tiver um tridente e você jogar ali, ó. Olha só o que vai acontecer. Vai quebrar ele e está dropando bonitinho aqui. Nossa, o funcionamento está um milhão de vezes melhor do que quando foi adicionado, né? Mas também tem que ser mesmo. E, sinceramente, eu acho que isso aqui vai ser um uso interessante, cara. Seria legal o seguinte, ó. Vamos colocar um grande aqui. E vamos fingir que seu amigo está passando embaixo. Aí você joga ali e... Ah, ele cai na cabeça, cara. Não, espera aí, espera aí, espera aí. Vamos fazer isso aqui com um zumbi. Beleza, vamos colocar o zumbi ali. Vamos aumentar isso aqui. E agora, bora jogar o tridente. Funciona, cara. Então, provavelmente, vai funcionar com os jogadores também. Está aí uma coisa bem legal e que, provavelmente, a gente vai usar para fazer várias e várias traps. Inclusive, deixa eu fazer um teste aqui. Se a gente colocar um pistão e o pistão empurrar... O que vai acontecer nesse negócio aqui? Beleza. Aumentei ali. Vou apertar o botão e... Ah, funciona, cara. Nossa, isso aqui com certeza vai ter trap. Ainda mais se você pegar aquilo ali e misturar com esse novo item aqui. Que é o sensor de vibrações. Cara, isso aqui vai ser bom. Espera aí, espera aí. Vamos fazer o teste aqui. Nossa, nossa. Não, espera aí. Isso aqui tem que ser colocado por último. Calma. Vamos colocar ele aqui. E agora? Cara, isso aqui vai ser uma loucura. Isso aqui vai ser bom demais. Vem de mim, 1.17. Vem de mim. Ah, e uma coisa interessante aqui que é o seguinte, cara. Agora, nós temos um novo bloco que é a dripstone. Que é feita a partir aqui, ó. Do espelhotema pontiagudo. Eu nunca fui me acostumar com esse nome esquisito. Eles podiam mudar. Eu vou mudar esse nome da minha textura. E é o seguinte, é um bloco ali que parece bonito, né? Um bloco que pode ser craftado utilizando aqui. Vamos ver se a gente vai precisar de 9 ou se... Ah, eu acho que são só 4, né? Isso. 4 já formam aqui a dripstone. Que também já foi adicionada na geração de mundo. Ela não tem uma cor... Já, já... Inclusive, já acabou de atualizar a trap que a gente fez lá dentro com esses sons aqui. Mas... Ó. Ela não tem um som diferenciado. E parece que todos os lados têm a mesma textura. É um bloco até interessante, né? Pra gente fazer aí decorações em caverna. Gostei. E dois bugs que foram arrumados nessa versão aqui que eu achei interessante. Vamos pegar o primeiro aqui, o esqueleto. E vamos pegar aqui o escudo. Maravilha. Olha só isso aqui. Quando algum mob vai pegar o escudo. Vamos ver se esse mob aqui pega. Se não pegar a gente joga o zumbi também. Não tem problema. É. Eu acho que o esqueleto não pega e nem o zumbi. Mas agora, ao invés de segurar na mão direita, eles vão segurar na mão esquerda. E uma outra correção que eu achei bem interessante, isso já me apunhou muito, é que é o seguinte. Vamos supor que você está fazendo uma farm de aldeão. E aí você vai colocar a cama aqui, ó. Na lateral, né? Aqui então a gente tem a nossa farm aqui dentro, ó. O aldeão está aqui dentro. Beleza? Desse buraco aqui. E o que acontecia é que a noite o aldeão, ele teletransportava daqui pra dentro da cama. Quebrando vários sistemas, várias farms pequenas. Agora, esse bug, de acordo com o Kamojang, foi corrigido. E eu gostaria de fazer um teste com vocês, porque a Kamojang fala que corrige as coisas, mas não corrige nada. Então vamos colocar aqui o aldeão. Vamos transformar aqui, ó. Time set midnight. E vamos ver se o aldeão vai vir pra cá. Realmente está corrigido o bug. Maravilha. 100%. E agora sim, fi. Agora eu estou botando firmeza. E com esse fundo maravilhoso, galera, eu termino esse vídeo. Eu estou muito animado. Finalmente nós recebemos uma atualização. Uma funcionalidade, na verdade, algumas funcionalidades do Minecraft 1.17. Eu estou doido pra ver mais coisas aqui, pra gente colocar a mão na massa. Pra você que joga o Minecraft Bedrock aí, cara. Eu não estou acompanhando quase nada que está saindo no Jap. Estou vendo por cima só pra saber o que está saindo. Mas eu quero ver aqui no Bedrock. Porque a gente sabe que as coisas funcionam de um modo diferente no Bedrock. Por isso que eu estou tão animado de finalmente colocar a mão na massa aqui. E mexer com essas montanhas. Eu vou brincar com elas. E se eu conseguir achar algumas coisas legais, eu vou trazer vídeo pra vocês. Beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. E lembrem, pra você ter um Dinantamil, é só. Com o vídeo do Dio, todo dia, às 9 horas da manhã. Um grande abraço. Se cuida. E tchau! Tá, gente. Você morreu. Bedill was impaired on estalactite. Ou seja, o Dio morreu em uma estalactite. Só que... Digamos que... Eu não sabia das coordenadas onde eu estava. Corta!